A sua aluna, o navegador neste caso, teve a altura da pilhota, de pilotar banho, o carro, que foi o trabalho. Sim, as coisas estiveram todas em ordem. Infelizmente, na sexta-feira à noite, aqui no Cittadinho, tivemos problemas de alternador, em que a bateria fica baixa, a segunda passagem é com poucas luzes. A partir daí, o carro tentou resolver o seu problema e foi sempre a progredir. Ela está ainda num processo de aprendizagem, todas as vezes que faz uma prova tem coisas novas. Está a aprender, vai fazendo o seu melhor e o que é mais importante no meio disso tudo está a se divertir. Tem uma família que apoia e, portanto, faz tudo parte do processo e a gente está todos satisfeitos com o que está feito. E, além disso, futuramente terá de ter um outro carro mais potente, mas... Sim, e são projetos para o futuro. Agora ela tem coisas a ocultar. Agora, para início, está até bom. Está muito bom. Estava contando da África em primeiro lugar? Sim. Em primeiro lugar, um dia havia de chegar, como todos os outros, que é um processo que acontece em qualquer desporto, em que a gente vai crescendo, amadurecendo, aprendindo, melhorando, tendo carros melhores e isso tudo. Que fosse tanto pressa não, também aconteceu desta vez com infelicidade da nossa concorrente adversária, no caso dela, que tem um problema, mas também faz parte de uma prova, temos que passar onde os outros passaram, tem os problemas que os outros tiveram, mas pronto, caiu para ela desta vez e correu bem. A sorte também tem que se conquistar ela, tem que se lutar por ela. Claro. E competir na vida. Eu te pergunto aí, se o asfalto ou a bagacinha ou a terra, qual é o que ela engrana mais e prende-se mais? Ah, ela começou, foi na terra. Na terra já tinha toda a técnica e conseguia fazer tudo o que era preciso, num espaço limitado, não era numa prova aberta, era dentro de uma pista, claro que aquilo é de volta a volta, vai-se por gradinho que passa-se lá muita vez, mas o ensinamento que foi feito lá serviu para a estrada e para aquilo que ela faz hoje e está muito bom. É mais difícil na terra ou no asfalto? São duas coisas diferentes, a terra perdoa, um pilhote que não faz uma trajetória certa na terra ainda tem a chance de conseguir corrigir o asfalto na perdoa. A decisão quando foi feita, o tempo quando entrado, o tempo quando saído, os jpegs, tudo que tu tens a fazer, se correr mal, já não tens espaço para corrigir. Também a avancelada é outra, se atinge a transverse. O que é que dá mais? Aquela adrenalina à pessoa? É na terra ou com a referência ali com os espiões ou é mais no asfalto? Eu como já sou uma pessoa muito antiga, o meu início de radios é em terra e eu aprecio sempre o pilhote que conduz em terra, a mecânica que é feita para andar na terra. Faz-me mais na terra? Eu gosto mais na terra. Apesar de depois ter feito um bocadinho de karting e um bocadinho de asfalto, mas o meu passado foi sempre na terra e aí é quem me sinto bem. Mas em relação à Jéssica, até evolui, só tenho umas coisas a corrigir que ainda não conseguiu fazer. Hoje eu atrasei-me nas minhas notas de andamento, perguntei a ela como é que estavam as coisas, levantei os olhos, percebi que talvez estivesse enganado, acho que tu é errado, aquela ali à frente é um ou dois, não é isso, não te lantes. E ela com a sua calma toda, a conduziu e olhou para o lado e disse, homem toma calma, calma que sei onde é que estou. Portanto, o que é dizer que a coisa está a andar. E a outra coisa que a gente tem é que regia que não há maneira e continua a ser o Sr. Vítor e na qual ela não consegue quedas de ser o Sr. Vítor. Sr. Vítor, Sr. Vítor, acho que é uma questão de respeito, uma maneira de ser, mas como equipa, pilhote e navegador, podia ter deixado de ser perfeitamente, mas pronto. Mas o Vítor é um homem que já tem, como eu te digo, já tem carimbas, já tem conhecimento, já tem... Até carungos já tem. Já tem experiência. Isto é sempre uma mais valia, costumo dizer-te a palavra, incenera juventude, seguir o espaço dos nossos antepassados. O Rally aqui nos Açores, já lembra-se quando é que começou? O Rally, infelizmente, eu faço parte disso. Na terceira ou dos Açores? Na terceira. Os nossos Rallys clandestinos começam cá. Há que começar o que é cá? Nessa altura, o meu irmão mais velho e os outros que fizeram Rallys naquela época, abriram um clube que é chamado o Terceiro Automobile Club. Eu era miúdo e ainda cheguei a ir para lá a pintar set depois da escola e acompanhei estes Rallys todos clandestinos, mas a memória maior que eu tenho foi um Rally clandestino que foi feito com motos, na altura da censura e do fascismo e foi tudo para isso. Eu, como miúdo, não sabia o que é que estava a acontecer, eu achava que estava tudo mal e os adultos só diziam, calma que isso vai se resolver, calma que isso vai se resolver. Eu lembro-me disto perfeitamente e acompanho os Rallys todos clandestinos da época e a partir daí o clube, quando começou a ser federado, também fui acompanhando e fiz parte disso, como pilhote, ou seja, comecei em 85. Mas quando principiou os Rallys, estas coisas todas, os carros já não tinham o poder, tenho agora tudo diferente, cada vez mais exigência em tudo. Havia muitos concorrentes na época também? Não havia tantos concorrentes como há hoje, o ambiente era diferente, era feito tudo de oficinas e entre amigos, os materiais já eram outro caso e o pormenor mais engraçado disso tudo é que eram carros de Rally só naquele fim de semana. e depois de três dias normais para a pessoa. Eram desmontados, eram postos as cadeiras no interior, eram postos a carpete e voltava a ser o carro de dia a dia daquela família. Quando havia outro Rally à frente, semanas antes esse carro era desmontado, era montado o roubar, hoje em dia que se diz roubar, que na época chamava-se o Santo António, que era a proteção, a gente rezava todos quando aquilo, olha o Santo António, vê se não chega nada cá dentro, e isto era desmontado e este carro passava a ser um carro de família. Tem saudades desse tempo? Tem muitas saudades desse tempo. A amuseada também era diferente? É como tudo na vida, tudo mudou. Tudo mudou. Hoje em dia, pronto, quem tem a oficina tem negócio, tem que render porque tem muitas responsabilidades, percebe a diferença, percebe o que é que está a acontecer. Só tem pena, aquela vez futuro para o Rally nos Açores. É por falta aqui divulgar também mais o do Rally ou porque há também mais apoio? Não há falta, não há falta, o que falta aqui é os patrocinadores, não há empresas fortes, especialmente na Ilha Terceira que possam… Isto é caro, isto é um desporto caro? Isto é muito claro, isto é muito claro. Há pilotos cotados na nossa terra que se tivessem um carro ao nível dos outros, garanto que podiam ser um campeão dos Açores, nunca vão chegar lá. E há outros que estão a fazer decisões de deixar o desporto, porque mesmo que invistem 30 a 40 mil euros num carro, nunca vão ter um carro competitivo para andar ao nível dos outros. Um carro competitivo, o que é? 60 a 70 mil euros ou mais? É pra isso. A gente está a falar num Rally 4, nem sequer está a falar num R5, um R5 todo montado e com o material a gente está a falar quase meio milhão de euro. Ouça, é caro. É muito caro. E além disso, além de ser caro, os ordenados são baixos para poder investir num quarto com a pessoa que não tenha… Não se consegue. Pois temos uma federação, um clube com todos os pilotos são federados, há impostos, há a taxa de… a licença desportiva a tirar para que o pilotos seja federado, isto tudo envolve valores, no meu caso e de todos os outros que para ser federado tem que ter o estado médico, livros de vacinas, são tudo pormenores e documentos que têm que se juntar… Há uma burocracia também no meio disso tudo? É um negócio. É um negócio. Vamos te dar uma palavra mais suave, é um negócio, não é? Tem que dar um bocadinho a cada um. Quando é que isto principiu a sério, os carros de nome de competição sem nem para competição? Isto foi depois dos anos dos 80? Não, já nos princípios dos 90 é quando começam os carros de competição a sério, se bem que no período de no fins de 90 tivemos grandes carros da Salva de Oqueitão, carros de fábrica, o Ford Escortes que teve aí a casa de parafuso e outros, o Larama que vem do Ultramar e depois tem um excelente carro lá fora no continente e começam a aparecer, mas eram carros pontuais, eram pessoas que podiam ter um ou outro que tinham e distinguiam-se dos outros todos que tinham o melhor carro e a melhor máquina. Às vezes o talento não era tudo, é a minha opinião. A ilha é boa para esse tipo de rally? A nossa ilha tem estradas boas para esse fim? A ilha é excelente para esse tipo de provas, temos todas as condições que vou poder fazer, podíamos ter um campeonato do Nacional que ele concordava e achava que devia ser dividido para os Açores todos, até não sequer estou a puxar a brasa para a sardinha que seja só na Teixeira e incluindo que fosse todos os anos na Teixeira, aquilo podia ser rotativo, todas as ilhas tivessem condições de o fazer e que o fizessem e que fosse incluído no campeonato Nacional. mesmo para a divulgação dos Açores, acho que era um cartaz que vendia mais que muitas outras coisas que se faz por aí. Pois, e tu deverias ainda agora falar com a Chéssica, o que é que faltava para divulgar, o que é que faltava aqui também, se havia mais divulgação, por exemplo, da RTP, porque temos de falar da RTP porque é um canal público, é um canal que nós pagámos para não estarem ali, para divulgar mais e tudo. Mas já disse também que não era o rally nacional oficial em termos de grande... Sim, faz parte do campeonato dos Açores, é um dos maiores, o fundo. A gente tem de divulgar, é do pequenino, o grande, já está divulgado, não é? Temos de começar aqui, temos de nascer e segurar. Portanto, o campeonato, como disseste bem, é muito despendioso e nos dias de hoje, destantarão um carro, uma para todos e os que têm sabedoria e gostam e ainda têm medo, aproveites, falta-lhe o dinheiro para poder destantá-lo. Porque até às vezes, e eu até acho que há uma ou outra pessoa que possa comprar o carro, o problema aqui não é só comprar o carro, é a compra e a manutenção. A manutenção é cara, aqui é X valor ao quilhómetro para quem anda a fazer a competição. Já não se pode andar com um pneu qualquer, já tem que ter um pneu de qualidade. Já existem umas eletrónicas que têm que pagar um engenheiro mecânico para poder fazer a parte da eletrónica e de tudo o que envolve. Tem paupalves, valves que têm que ser afinhadas e calibradas. Há uma série de coisas que não ocorre do antigo. É um tal negócio, é um tal negócio. Um tal negócio que acaba por destruir aquilo que a gente podia aguentar e segurar. Pronto, uma palavra para o futuro, para as pessoas que querem e tudo, mas... Uma palavra para o futuro, pois para a minha parte está quase feito, porque a idade chega e só se pode fazer tanto. Tem pena que se não houver mais ninguém que não veja a juventude, ou quase o meu filho, é um dos que têm algum talento e que não pode participar por condições financeiras, é pedir o apoio das empresas de gerência e que se fosse possível que os ajudem e que... E vamos para a frente e viva os rallies. Ok. Olha, e muito obrigado. O canal do Sol só tenho a agradecer para este depoimento e para este esclarecimento. As pessoas já sabem que quem gosta de rally é amante do rally. Uma ajudazinha sempre ajuda e pode ser seguro. O rally, caso contrário, está bem em vias com muitas outras coisas, mas é capaz. E obrigado e é uma experiência nova que até entrevistas desse género nunca tinha feito, portanto... Está tudo a acontecer. E também é novo para mim que eu nunca tinha filmado rally nenhum. Obrigado pelo canal. Muito obrigado. Prazer em que me seja. Ok. Obrigado.